Música Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então, li uma CTBA na área, é isso aí, conhecendo bem o dia, hein? Serra do Mar, 8 e 6 da manhã, é nóis, toda vez Então, tamo aí, pô Lima, de novo na estrada, velho, tu gasta muito dinheiro com estrada, não, velho Eu quando tô na estrada, tô trabalhando, vocês vejam na estrada, tô trabalhando, vocês vejam na cidade, tô trabalhando, velho É isso aí, Lima não é vagabundo não, Lima é trabalhador Lima é trabalhador Lima gosta de trabalhar de moto, tem carro, mas carro bebe mais Então, vamos de moto Então, vamos de moto Moto, velocidade Hoje tamo estilo baiano aqui Não sei se me entenderam Só os suados vão entender o estilo baiano, né Aqui é a Cantino Mau, velho, R37,5 aqui é foda com isso Olha que vista linda, pessoal Ah, delícia Mata Atlântica, preservada Ah, delícia, como é gostoso Gostoso, bem beleza, manda assim, ó, ó Lima Tem um atendimento em tal cidade, você quer ir? Eu falo, quero Lima, tem um atendimento em tal região, você quer ir? Quero Só pra passear, velho Eu trabalhei fácil Eu trabalho mais fácil que tem no mundo É, domingão, tava trabalhando Segundão, tava trabalhando Sabadão, tava trabalhando Terça-feira, tava trabalhando Lima trabalha pra caralho, velho Pensando o que da vida Essa aqui é a curva do capeta, velho Deixa eu ver se é a curva do capeta É a curva do capeta Que tomou bastante caminhão Km 667 Mas é 666, velho, gente Os caminhões não é 666 Tem até medo de ficar perto Os caras perdem o freio lá em cima é pau Olha que vista linda Não tem nem de celular lá em cima Ai, não tem coisa melhor na vida Do que trabalhar assim O pessoal reclama de vez em quando Tem vídeo muito curto Olha o pesado Mas, pô Tem gente que reclama um vídeo longo Não assiste Então, mas vídeo curto Então, se não Assiste aí Lima, às vezes, não tem muito o que falar Lima mostra a cidade Aqui é asfaltinho ruim, hein Olha lá Deitou tudo, hein Nada A volta estava retinha Botar a caminhão para fora não é tudo, não Até o finalzinho do pedaço da serra ali De vez em quando tem uns caminhão queimando lona ali Deixei embalar uma desgraça dessa Ele não para lá embaixo nunca Mas não parou Olha, precisa saber se o cara vai dar bosta lá no final O cara tem que estar queimando lona lá atrás Queimou lona lá atrás Não tem lona para chegar É batata Olha o doido aí, ó Dá apostamento já essa porra ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galerinha Ah que vista linda, é delícia Depois eu venho com mais vídeos pra vocês Espero o próximo aí É nice Ai como é bom trabalhar bem Como é bom Trabalhar bem de que ele fica um homem É isso aí Isso aí pesado Estudar, trabalhar e conquistar Esse é meu lema Estudar, trabalhar e conquistar Até o próximo vídeo Fui